Bandeira do Brasil, é momento político, é momento também de Copa do Mundo, muita gente comprando bandeira para colocar em empresa. Nós fomos visitar essa fábrica que fica aqui bem pertinho, na cidade de Marialva. Jean tem a fábrica de bandeiras há 28 anos. Ele conta que em época de eleições e Copa do Mundo, as vendas aumentam bastante. E em 2022, não foi diferente. É em torno de 30% antes das eleições e do 7 de setembro. E agora para a Copa, está começando porque é um outro tipo de bandeira, mais em nível de torcedor, é uma bandeira um pouco mais simples, o pessoal usa no dia a dia para desfilar depois da vitória do Brasil. Então, está começando um aumento agora. Já vimos nesse modelo em torno de 5%, mas a gente espera chegar mais, bem mais. A procura por bandeiras aumentou tanto neste ano que esta empresa aqui de Marialva precisou investir em novas tecnologias, como esta máquina que faz corte a laser. Tudo isso para dar conta das produções. Para fabricar a bandeira do Brasil, é preciso respeitar a ordem da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Cada estrela, por exemplo, precisa ser costurada no lugar certinho. Por isso, existem empresas especializadas que realizam essas produções. E olha que são vários processos, viu? O primeiro é no computador, a arte gráfica, e então a impressão. O desenho é estampado em um papel, que depois é transferido para o tecido. Para isso, precisa de um calor de mais de 200 graus. Daqui, passa para o corte e para a costura. Alguns toques finais e pronto. Temos uma bandeira. As bandeiras do Brasil, nós temos pronta entrega de qualquer tamanho, desde bandeira de mesa até bandeira de 3,60 metros por 5,15 metros. Nessas medidas, até essas medidas, nós temos a pronta entrega. Por aqui, não são produzidas só as bandeiras do Brasil, não. Tem de outros países também. Além disso, alguns clientes do Ojean são empresas e órgãos públicos que buscam por um produto único e personalizado. Órgãos públicos, principalmente, né? Que eles trabalham com... cada um tem a sua bandeira, né? Mas as empresas também, além de terem a bandeira do Brasil, também querem que esteja tremulando lá no máximo, na frente da sua empresa, ou mesmo dentro do seu ambiente de escritório, ou onde tem a recepção, a bandeira da empresa dele. Porque a bandeira é a marca da empresa, né? Tá aí o empresário, né? Ali de Marialva, que hoje é o... A empresa tem que ser oficial pra fazer a bandeira oficial. Porque você viu, até o local onde é feito o bordado das estrelas, tem o ponto certinho na bandeira. Não é que você vai colocando a estrela em qualquer lugar lá, não. É fazendo a ordem e progresso, tudo certinho com o bordado. E as meninas aí tem todo o... Olha o tamanho dessa bandeirona ali, ó. Tá vendo? E eles são uma das empresas oficiais pra fazer esse tipo de bandeira. E tá muito movimentado mesmo. E a gente foi lá pra fazer a reportagem que a gente viu. Eu não sabia que faz primeiro no papel, e depois vai colocando lá numa... Isso é uma máquina muito quente, né? Que aí vai... Vira a bandeira ali no... Do papel vira no pano. Que interessante, né? Por isso que vale a pena uma reportagem, né? Aí tem muita gente falando, mas é pintado? Não, é dessa maneira que é feito. Depois vem o bordado, né? Que o pessoal do bordado tem que fazer ali tudo certinho. Que legal! Achei interessante a reportagem. E um abraço pro pessoal lá de Marialva, da fábrica de bandeiras. Vem comigo! Ó o Ronca Bonho e o Bruno comigo.